9 mil vacinas esperadas pelo governo. A expectativa é logo seja possível imunizar o público com mais de 18 anos. A informação da chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19 foi anunciada pelo governador João Azevedo em redes sociais. As 129.250 doses da AstraZeneca chegaram no aeroporto Castro Pinto por volta das 11h30 da manhã deste domingo. Com isso, o governador acredita que em breve iniciará a vacinação de toda a população com mais de 18 anos. Em João Pessoa, a campanha de vacinação foi confusa. Na noite de sábado, a imprensa foi informada pela prefeitura que a vacinação da segunda dose estaria suspensa. Porém, no Instagram oficial da prefeitura de João Pessoa, a segunda dose da AstraZeneca foi divulgada com seis locais de vacinação das 8h da manhã às 3h da tarde. O conflito de informações pode ter contribuído para a baixa procura pela segunda dose. Essa baixa procura foi registrada pela nossa equipe na manhã deste domingo em um dos locais de vacinação. Já a primeira dose, nesse domingo, foi destinada a pessoas com mais de 48 anos, com ou sem comorbidades. A vacinação aconteceu em dois locais, no Unipê e no Mangabeira Shopping, das 8h da manhã ao meio-dia. E o secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, falou sobre essa baixa...